Bom pessoal, hoje é um dia muito especial, porque nós estamos fazendo, vamos fazendo um frango, e um frango bem gostoso, mas esse frango é uma forma diferente. E eu dedico ele ao meu filho, o João Paulo, que ele é o que me faz fazer essa comida, e hoje eu resolvi mostrar para vocês. Ele é um cumilão, está barrigudo, é um juvelil muito bacana, mas em função desse carinho que eu tenho por ele, esse prato também fica muito gostoso. Então hoje, em função de toda essa dedicação, que eu nunca faço a ele, mas é um menino muito querido, faço também ao filho do Jeremias, que nós fomos na cozinha dele, que também é João Paulo, então está enchendo de João Paulo aí, mas olha, tanto o João quanto o Paulo é gente boa. João Paulo então é melhor ainda, né? Mas alemão, o prato é o seguinte, alemão, vocês viram a receita, eu fazendo esse frango aqui. Agora, dá uma olhada, eu vou pegar, e vou montar conforme o Joãozinho gosta. Eu vou pegar e vou fazer o seguinte, alemão, enquanto eu vou montando, é importante nós vermos o seguinte, vamos dar uma olhada, quais são as festas gastronômicas, que tem o Oeste do Paraná, certo? Nós fizemos o levantamento, o programa Tempero, e a Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, a moto, chegamos a 128 festas gastronômicas, e até nós estamos refazendo esse cadastro, vai dar muito mais. Mas tem algumas festas que é legal você acompanhar, e no fim de semana você está conosco, comendo essas iguarias, porque é o seguinte, esse dinheiro é revertido em benefício de alguma instituição, então vale a pena você ir, confira aí com o endereço, e vai hoje, hoje ou amanhã, pode ir, programa aí, pega a cara a metade, porque é o seguinte, quando você coloca a sua família, quando você coloca dentro do seu carro, um amigo, a esposa, um filho, nesse caminho você consegue conversar, consegue retornar aos tempos antigos, você consegue tirar de todo mundo da frente, das televisões e também dos computadores. Volta a conversar, vai lá, come uma comida deliciosa, aí volta conversando também. Então, essas festas gastronômicas, elas estão ajudando a família se unir novamente. O amor existe nas famílias, mas é muito computador, cada um isolado, muita televisão, muitas salas, e acaba esse contato diminuindo. Então, acompanha essas festas aí, e não esquece de pegar um amigo, uma amiga, um namorado, uma namorada, um marido, um filho, e vai passear, beleza? A gente, veja aí, acompanha que você vai gostar. Dia 21 de novembro, no domingo, tem o frango atropelado em Medianeira, o nome que por si só, já merece por curiosidade, ser mais conhecido com mais intensidade, não deixe de visitar Medianeira e saborear o frango atropelado, evento realizado na sede da AMOA. Maiores informações, 045-3264-8600. Então, não perca, dia 21 de novembro, o frango atropelado de Medianeira. Dia 21 de novembro, no domingo, tem a festa da costela, Três Ripas, em Nova Aurora. Esta festa já vem se destacando pelo trabalho mútuo da comunidade envolvida, e da dedicação dos voluntários, que caprichosamente preparam uma costela macia e deliciosa. O local é no pavilhão de festa de Palmitópolis, o contato é 45-3246-1128. Então, não perca, dia 21 de novembro, no domingo, a festa do costela, Três Ripas, em Nova Aurora. De 25 a 28 de novembro, de quarta a domingo, tem a Expo Aveco, em Vera Cruz do Oeste. Comemoração do aniversário do município, com exposição da indústria e comércio, shows, parque de diversão, queima de fogos, e almoço com os pratos típicos, leitão no espetão, frango caipira e outros. Em maiores informações, 045-3267-1131. Então, de 25 a 28 de novembro, de quarta a domingo, tem a Expo Aveco, em Vera Cruz do Oeste. Dia 27 de novembro, no sábado, tem a Noite Árabe, em Assis-Ciatobreá. O sabor das mil e uma noites, as texturas, nuances e aromas, que só o Oriente Médio, são capazes de produzir, você encontra na tradicional Noite Árabe. Uma promoção do Lions Club, maiores informações, 44-3528-8455. Noite Árabe, dia 27 de novembro, no sábado, em Assis-Ciatobreá. Bom, estamos montando o nosso prato, você vai ver que é simples. O legal, eu estou fazendo aqui pouquinho, porque nós estamos aqui na Casa do Jeremias, mas a confusão pega, você fazendo um refratário grandão, fica gostoso isso aqui, fica uma delícia, hein? Ó, vamos colocar isso aqui, elemão. Esse aqui é o requeijão. Hum, que delícia! Bom, não é pra guloso? Agora eu vou usar isso aqui, que é o pão duro. Isso aqui não deixa de ser um pão duro também, tá? Pra você economizar bastante, ó. E aqui, ó, eu vou colocar batata palha. Olha, fiz, dá uma olhada aí, irmão. Vou mostrar pra você aqui. Isso aqui que vai no forno. 10 minutos gratina e pode comer com arroz que fica maravilhoso, ou puro, mas com arroz fica gostoso, tá? Vamos chamar quais são os benefícios de um dos elementos da nossa comida hoje, que faz bem pra saúde. Quais são os benefícios que elas trazem pra nossa saúde, beleza? Então vamos fazer isso aí e a gente já tá voltando pra finalizar esse prato delicioso aí. Arroz. O arroz é um dos alimentos mais consumidos do mundo. O arroz é um dos alimentos mais consumidos do mundo. Acredita-se que metade da população mundial consuma arroz diariamente. O arroz é um cereal de cor amarelada, envolto numa casca da mesma cor. O arroz branco é resultado do processo de parboilização. O processo de parboilização aplicado ao arroz mantém o grão conservado por mais tempo. Este processo mantém as vitaminas e sais minerais dos grãos. O arroz integral, mais escuro, possui mais vitaminas e outros nutrientes importantes. Por ser um grão duro, é consumido após o processo de cozimento. Geralmente é temperado com sal, cebola e alho. Em outras culturas, recebe outros tipos de tempero. É também utilizado na culinária para fazer sopas, bolinhos e até mesmo doces. É cultivado em regiões com grande quantidade de água. Regiões alagadícias são ideais para o plantio desse cereal. O arroz é uma importante fonte de carboidratos na dieta. No Brasil é consumido principalmente acompanhado de feijão. A China é o principal produtor e consumidor de arroz do mundo. A China é o principal produtor e consumidor de arroz do mundo. Sal. O teor de sódio que fornece é vital para o equilíbrio do organismo e manutenção da tensão arterial. Tem a característica de realçar o sabor dos alimentos e contribuir para a sua degustação, aumentando dessa forma a secreção de sucos e facilitando a digestão. Melhora o processo de conservação de gêneros alimentícios, impedindo a proliferação de bactérias que decompõem os alimentos. As desvantagens. O consumo em excesso de sal favorece o aumento da pressão arterial, sofrendo um agravamento com a idade. No entanto, o consumo de sal é unicamente um dos vários fatores que intervêm na hipertensão. Por isso, a sua simples redução, embora necessária, não soluciona por si só a hipertensão. A semelhança do que acontece com o açúcar, o pior do sal não é o cloreto de sódio, mas sim os alimentos pouco saudáveis que ele costuma acompanhar e que potenciam os seus efeitos nocivos, como são as carnes curadas, enchidos e fritos. Não se recomenda o consumo de sal em excesso em casos de hipertensão arterial, insuficiência renal, cirrose hepática ou doença cardiovascular prolongada. Muito mais que um simples condimento que melhora o sabor dos alimentos, um aditivo que evita a sua decomposição, o sal é a melhor fonte dietética de dois elementos imprescindíveis para o funcionamento do nosso organismo, o sódio e o cloro. O sal comum, também denominado por cloreto de sódio, apresenta na sua composição 60% de cloro e 40% de sódio. O cloro é utilizado pelo organismo para a formação de ácido clorídrico, fundamental no processo digestivo. Também faz parte do sangue e dos líquidos orgânicos. Bom, o forno é de 180 a 200 graus, 10 minutos para gratinar e está pronto o nosso frango com requeijão e batata palha. Coisa boa! Bom, pessoal, fogo alto. Olha que maravilha! Deixa eu fechar aqui o nosso forno. Olha que maravilha que está o nosso prato, alemão! Mostra aqui. Hum, agora eu vou montar o prato, hein! Olha só! Olha só essa maravilha! Hum, deixa eu pegar aqui. Estou fazendo... É que está quente isso aqui, homem! Hum, hum, hum! Vou pôr mais um pouquinho. Essa batata palha, vocês não têm ideia de como fica. Essa batata palha, olha só! A batata palha com o frango gratinado e com o requeijão, dá uma cremosidade que vocês não têm ideia. Então, eu vou fazer o seguinte, meu irmão. Olha aqui, ó! É, irmão! Que não falte paz no coração e que não falte, na verdade, você se tranquilizar. Deixe os problemas de lado. Pense em comida, faça comida, coma, vai curtir e saborear, que esse é um dos prazeres da vida, beleza? Amanhã a gente está aí novamente, mas fique com essa receita maravilhosa desse prato que é simples e delicioso. Valeu! Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser! Música... 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 Música...